Opa! Tudo bem? Então, vamos falar agora sobre Vasco e Loncreen, a partida que aconteceu nesta quarta-feira. O Vasco, primeiramente, entra em campo com duas coisas. Primeiro, a pressão interna do top clube. E segundo, uma execução de 93 milhões de reais que pode fazer o clube falir. Isso mesmo, o Vasco da Gama pode falir por conta desse motivo, mas isso daí também é motivos do passado. O Vasco plantou coisas ruins e está colhendo coisas ruins. Entenda isso, então. Isso não é desculpa pra ninguém, isso não é novidade e aí o impossível veio acontecer e bem provável que aconteça isso daí. A bola rola, o Vasco entra com muita pressão, primeiro tempo, pra cada lado. Normal, amor, não tem erro. O Vasco tenta construir alguma coisa, o Loncreen fica normal, fechadinho, até que chega o segundo tempo. Segundo tempo vem, o Vasco entra em campo, até mostrando uma postura, né, podemos dizer, ofensiva, não defensiva. Atacando bastante o Loncreen, até que sai o gol de Marquinhos e Gabriel. Depois que sai o gol do Marquinhos e Gabriel, todo mundo achava e todo mundo esperava que o Vasco poderia continuar com aquela raça, com aquela determinação e poder ganhar, algo que o Vasco não tinha demonstrado nos últimos jogos. Mas não, cara, o Vasco foi segurando o placar, foi segurando o placar, foi segurando, até os 25 minutos do próprio segundo tempo. Até que tem um erro aí, meu irmão, inacreditável, o do goleiro do Cão do Vasco. Chute cruzado, chute fora da área. O atacante, se não me engano, Marcelinho, o Leandrinho e o Lucão acaba fazendo o vôlei. Fazer a reposição. Olha como Londrina sobe a marcação, olha. Toque de cabeça do Sarrafeu, ele não foi suficiente, ela caiu no Caprine. Caprine com a canhota no gol, o Lucão largou, atenção, Marcelinho! Gol! O chute do Caprine, a defesa apenas para o Marcelo do Lucão. Ela escapou do domínio! Aí depois disso, o Vasco acabou tomando o segundo gol com o Alisson Safira e que destruiu totalmente a partida do Vasco. Mas eu creio que o erro fatal foi do Lucão, eu não estou aqui para julgar ou criticar o Lucão. Mas, cara, se não fosse o erro dele, o Vasco não teria perdido aquele jogo, mesmo que o Vasco não foi bem, mesmo que o time do Vasco é ruim, mas nós teríamos ganho a partida, porque o Londrina não estava fazendo nada, cara, nada. O Londrina ressuscitou depois do erro do Lucão. Mas todo mundo sabe que esse é um momento ruim do Vasco, é de anos, de anos e anos e anos e anos. E quem sofre é o torcedor vascaíno. Isso é muito complicado. E logo depois de uma notícia dessa, numa semana de aniversário do clube, que o Vasco pode falir, eu tenho certeza que isso foi crucial para o Vasco ter entrado em campo desmotivado, pressionado, e bem provável que o Lisca pode acabar sendo demitido por conta do próprio Vasco, nem do time não, do próprio Vasco. Porque a culpa é do presidente, a culpa não é de time, ele é como vai mudar o Vasco. Todo mundo sabe quem é o câncer do clube, então isso é muito complicado. E é isso aí, tomo junto sempre, rapaziada. Valeu, abraçou!